Música 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 Tá pegando eu, porque daí eu faço uma cara legal Não? Então pega Não, mas tem que pegar ele Não, tudo bem, mas ele já apareceu muito Música Música Pega nós três agora, não dá nada Música Obrigada, porque eu tô de costas Vem pra nada, vai pra gente Você gosta de verão? Música 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 Música